Boa noite a todos, estamos aqui em direto deste sítio das notícias, News Museum, e vamos agora falar em direto com alguém. Isto é muito Shark Tank. Como é que te sentes Rui? Eu penso que este museu é uma desilusão para aquilo que eu pensava que era, e é cada vez mais no fundo, cada vez mais em baixo, cada vez pior. Cada vez são coisas mais básicas, mas, todavia, contudo, penso que para crianças isto deve ser um belíssimo museu. Crianças dos 5 aos 10 anos, quando o conhecimento não é limitado por superfície. E vamos mandar cheiro ao News Museum, usando o material do News Museum, com a sua internet, e vivo ao 25 de Abril. É muito engraçado ter o comunicado a 25 de Abril, e eu acho que tenho isto, trabalho no Observador, vou deixar isto aqui.